Hoje eu trago pra vocês, galera, um amistoso aqui, neste Bamba Patch Se você quiser saber mais informações deste Bamba Patch, está na descrição do vídeo Dessa forma que eu jogo Galera, vamos jogar aqui um amistoso, principalmente O intuito deste vídeo aqui é mostrar pra vocês um gramado que tem aqui neste Bamba Patch Que é sensacional, tá, galera? Por isso que é só um amistoso aleatório aqui mesmo, tá? Um Real Madrid-Borussia Dortmund, tá? Aleatório Galera, 100 estrelas de entrada, nível máximo 6 estrelas Sem prorrogação, pênalti, sim, 3 jogadores, contusão, sim, 5 minutos, noite, verão, limpo Galera, estádio do Metropolitano aqui, do Atlético de Madrid O gramado é excelente, galera, para o Bamba Patch Gostei demais, por isso que eu estou trazendo este vídeo pra vocês Arbitro aleatório, bolinha aqui da Champions, tá, galera? Tem outras aqui também, ó Mas eu vou deixar a bolinha da Champions, tá, galera? Setinha vermelha, nível máximo aqui, galera Neutro Desafio internacional, pouca torcida pra não fazer tanto barulho No vídeo Vamos alterar aqui a formação, galera Dessa vez eu estou jogando aqui Só pra testar a qualidade da imagem mesmo Então, vambora, galera Vou só alterar algumas coisas aqui O ataque do Benzema já está pra cá, ó Não, pra cá não, pra cá Defesa baixa, claro Arrasar aqui, galera Dessa forma, Vinícius aqui Ataca pra cima, né, pras pontas O ataque do Modric, cara Tá pro meio aqui, ó E a defesa tá abaixo, galera O time vai ficar exposto, tá, galera? Já adianta isso logo, né? Porque É só amistoso, galera Só pra mostrar pra vocês De uma menina ataca pra cá Defesa alta O Alaba também, galera O Alaba, ele vai atacar pra cá E pras pontas, né, galera? Defesa alta, normal Nosso outro lateral ali, ó Pra cá Tá, beleza O resto aqui não vou mexer com isso não, galera Vamos parar pra partida Que nem eu falei O intuito do vídeo aqui É mostrar a qualidade da imagem, tá? Lembrando Estamos capturando, galera Pelo celular O Playstation 2, tá? E olha a qualidade desse gramado Desse bom apete, galera Gostei demais, velho Já vai comentando aí, galera Se vocês gostaram, né? Da qualidade da imagem Estamos capturando pelo celular Em 1080p Tá? O vídeo aí está em 4K, galera Porque eu capturo a tela aqui Do meu celular em 4K Mas Vai, Modric Primeiro gol, hein, galera Pra começar, hein Eu capturo o meu celular aqui, galera A qualidade da imagem aqui, no caso A captura de tela Em 4K Renderizo em 4K, né? Pra vocês Só que a captura de imagem mesmo aqui No GSM do OPL Está Em 1080p, tá? 60 E Na placa de captura Tá 1080, 30 Fazendo a compensação Sempre vai sair 30, no caso, né? Mas está em 4K, galera Entre aspas O vídeo em 4K Mas a resolução É mesmo mesmo O 1080p, beleza? Já me diz aí Se vocês gostaram Da qualidade da imagem Vamos embora jogar, galera E principalmente Do gramado, tá, galera? Vou substituir aqui, galera O Vinicius pelo razão Ah, não Vou deixar padrão aqui Por enquanto Se eu ver que o Vinicius Não está jogando bem ali Eu inverto ele de novo Para a posição dele mesmo Como eu falei Se você quiser informações Sobre esse bom apete Está na descrição do vídeo, tá? Se você tem esse bom apete, cara Experimenta jogar nesse gramado Pode ser de dia Pode ser de noite Vocês vão ver a qualidade, galera A qualidade da imagem Até no Playstation 2 E pelo menos aqui Eu estou com um Convertor HDMI, né? Sei que muita gente Usa o cabo composto Só que mesmo assim Com o cabo composto Eu ainda acho que A imagem de vocês Vai ficar boa, galera Nesse gramado aqui Se vocês não acharem Esse Esse Estádio De primeira Vocês vão na lojinha Lá, galera Do Do bom apete E desbloqueia Está tudo desbloqueado já, tá? Esse bom apete aqui Nossa Quase que entreguei Está aí para vocês, ó Agora vamos jogar E parar de falar Eu vou inverter aqui, galera O Vinícius Com o Hazard de novo, né? De novo não, né? Eu quero alterar a formação Ele foi para esse lado aí Os caras estão empatados aqui, galera A nossa formação é bem ofensiva, né? Como vocês viram Bem ofensiva Ou seja O ataque fica sempre lá em cima E a defesa lá atrás, né? Tipo assim, galera É o normal É o normal Mas eu digo assim Fica meio que um buraco No meio ali No meio do campo, né? Porque os nossos Os nossos Meias Basicamente Eles ficam diretamente no ataque Ele está em defesa muito baixa, né? Olha o golaço do Modric, galera Foi só para começar, hein, galera Cara, isso aqui é Playstation 2, galera É da hora demais, galera Playstation 2 Que é essa qualidade Eu gostei demais, galera Desse Bomapet, então Especificamente falando, velho O canal do Playmix aí Que é o criador desse Bomapet, cara Cara, fantástico, cara Você cria os melhores pets Que eu já vi, velho E assim Não é pedir não, galera Que o pet dele é de graça, né? Mas os gramados, cara Nessa qualidade aqui É fantástico, cara Apesar que eu sei que Cara Gramado tem suas características Mas Sempre deixa esse estádio, então Do Atlético de Madrid Porque é foda, velho Gostei demais Parabéns Sei que você não vai ver esse vídeo Mas se alguém ver, né? Manda para ele aí Mais uma vez Quase O Beio saiu do Real Madrid Eu acho, né, galera Também por fora das negociações Mas acho que sim, né? Daquela torcedora O que está me confundindo, galera É É esse árbitro aí, galera Ele está com a mesma roupa do Borussia Tá igualzinho, galera Tem hora que eu acho que é ele Tem hora que eu acho que é Que é o jogador do Borussia Nossa Nossa, velho Quase Foi nada, juizão Essa não, galera Sobrou, chutou, velho Ah, qual foi, cara? É de recuperar e faz o gol Acabou o jogo Acabou, galera Galera, gostaram da qualidade da imagem Que nem eu falei No Twitter do vídeo É mostrar a qualidade da imagem Para vocês E se você tiver com dúvida Qual o meu celular, né? Se alguém tiver com dúvida Meu celular aqui é um Poco X3 Pro, tá, galera? É claro Para você conseguir fazer Sistema todo Você tem que ter um celular Razoavelmente bom Para capturar a imagem Na máxima resolução possível, tá? Mas o intuito desse vídeo Em específico Era mostrar a qualidade da imagem, né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Comente se você gostou Se ficou bom, né? A qualidade desse gramado Eu acho que é foda, velho Gostei demais, velho Parabéns ao criador Do bom apete E é isso então, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva aqui no canal Se você for novo Deixe muito like nesse vídeo Compartilhe esse vídeo Com a galera do bom apete E fechou? Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço para vocês E falou! Um forte abraço para vocês A CIDADE NO BRASIL